Clube da Ortodontia, cuidando do seu sorriso, aqui você vai contar com Clareamento a laser, tratamento contra sensibilidade dental, tratamento de ATM, paradores no maxilar, aparelho estético e clínica geral Em Horizonte, na rua Raimundo Nogueira Lopes, número 100, loja 5, fone 9160-4006 Em Pacajus, na rua Poeta Pedro Cesário, 360, sala 1, fone 3348-0670 Nós estamos aqui no centro da cidade de Pacajus, na rua Guaranir, bem ao lado da Igreja Matriz Nós viemos até aqui o centro da cidade porque o trânsito da cidade já é complicado E está se tornando cada vez mais difícil de condutores de veículos encontrar uma vaga para estacionar Aqui a gente já observa, aqui a placa, placa essa que seria regular esse local para estacionamento de motos O que a gente observa é que tem vários veículos, principalmente mais veículos do que motos Aqui do outro lado, existe a placa autorizada a estacionar veículos automotores Veículos automotores é carro e motos Mas a intenção foi que aqui fosse um local para estacionar apenas carros Inclusive a gente observa aqui, tanto carros como motos, porque é o que a placa diz Você observa na placa veículos automotores particular, ou seja, carro e moto E fica a pergunta, moto não é um veículo automotor? Com a palavra, as autoridades do nosso município A gente vai tentar conversar com alguns condutores de veículos aqui no centro de Pacajus Para saber o que as pessoas acham do trânsito aqui de Pacajus Por já ser um trânsito complicado, difícil de se encontrar uma vaga para se estacionar Principalmente no domingo, que é dia de feira aqui no centro Bem aqui já na esquina da rua Guarani, a gente observa que existe uma parte onde é exclusivo vagas para táxis Inclusive são oito vagas A gente observa aqui as vagas todas vazias nesse momento Essas vagas que a gente mostra agora são vagas exclusivas para táxis São oito vagas que existem aqui, no momento todas vazias Se por acaso algum condutor vier estacionar seu veículo particular nessas vagas Será mutado Nos dias de hoje, encontrar uma vaga para estacionar aqui em Pacajus no centro? Papaz, aqui no Pacajus está muito difícil Porque semana retrasada eu vim aqui Quando eu passei pelo Banco do Brasil que saiu O Demutran foi e me parou Aí na hora que eu entrei, eu não vi placa de sinalização lá Não tinha placa, porque o certo é para ter uma placa de sinalização lá na frente lá Proibida entrada e retorno Aí eu entrei, na hora que eu entrei, que eu vinha comprar uns lanches ali Aí ele me parou Aí eu também não quis discutir não Eu disse assim, não meu, que pode tá bom, pode só fazer o retorno e vou pra casa Porque o certo é para ter uma placa, não tem placa Você vê aqui ó, vaga, cadê que tem a sinalização? Não tem nem nada, é para ter sinalização e tudo Aí como é que eles querem que a gente pague os impostos tudo direitinho A gente ia todo habilitado direitinho e não vê coisa De futuro pra gente, que a motora quer trabalhador Não é? Pra pegar já é difícil e principalmente estacionar Justamente, a gente fica procurando uma vaga sem ter vaga pra colocar Aí ele não bota sinalização, não bota nada Senhor, a placa diz que o senhor é permitido moto No caso o senhor é carro O senhor não tem nenhum receio de ser mutado? Não, eu vou só que é dois minutinhos que eu vou aqui e já volto Mas o senhor acha que é certo? Não, tô errado, mas é bem rapidinho, não tenho de estacionar Ah, então é porque, exatamente porque não tem onde estacionar O senhor tá estacionando aqui A dificuldade é grande, né, pra encontrar uma vaga Tá pior do que Fortaleza, aqui pra Cajuice No caso do outro lado, que é permitido carro e moto Mas no caso não tem vaga De jeito nenhum, ó, você tá vendo aí como é que tá aí, ó Tudo cheio de confecção e tudo aí no meio da rua O que é que o senhor acha que, de repente, poderia ser feito no centro da cidade Pra que os condutores tivessem mais, uma forma melhor pra estacionar seus veículos? Eu acho que é colocando zona azul Tipo Fortaleza, aqueles bilhetinhos que a gente compra pra poder estacionar Então, como o cidadão relata pra gente Acaba estacionando no local onde não é permitido Por conta da dificuldade de encontrar vagas Onde seja permitido, no caso do mesmo Um carro Não ter, não encontrar É vagas Então ele relata Infelizmente, tem que estacionar no local onde não é permitido Até por conta de que, onde ele estacionou o veículo dele Só é permitido moto Aqui do outro lado, que seria permitido veículos automotor Ou seja, carro e motos Você está precisando comprar um veículo? Então vá direto na União Autos em Pacajuas União Autos, financiamos o seu carro ou moto semi-novo ou usado E tem mais Recebemos seu veículo como entrada E fazemos a melhor avaliação União Autos O seu representante do consórcio Embracom de Pacajuas e toda a região Faça-nos uma visita Rua Cônego Eduardo Araripe Bem no centro de Pacajuas Ligue e confira 3348 1617 União Autos Organização Arnaldo Bezerra